Existem dois tipos de pessoas, contrate apenas o segundo tipo. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento e essa é mais uma sacada especial para você, uma sacada do Agrotalento com o tema gestão de pessoas, que é um dos temas mais pedidos para a gente entre os 13 temas que a gente aborda nas turmas fechadas no curso online do Agrotalento. Bom, quais são os dois tipos de pessoas e por que você deve contratar só o segundo tipo? Dois tipos de pessoas. O primeiro tipo, os que são bons de explicação. Tem gente que nada dá certo e o cara sempre tem uma explicação, tem um motivo, tem uma história, não deu certo, fala disso, 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 disso. E o segundo tipo é o que é bom de resultado. Como você pode imaginar, eu assisti isso uma vez de um grande executivo numa palestra alguns anos atrás e eu achei fantástica essa brincadeira, essa explicação e levo isso comigo e eu fico prestando atenção. nas pessoas que eu conheço. Essa pessoa, ela é boa de explicação ou ela é boa de resultado? Ela é boa de explicação ou ela é boa de resultado? Então, se dedica a ser uma pessoa muito boa de resultados e na hora que você for contratar alguém, contrata alguém bom de resultados e não alguém bom de explicação, de conversa, de história. E tem um motivo muito mais amplo que isso. Por quê? Quando você é uma pessoa de explicação, você tira o seu poder, o seu poder pessoal, porque você coloca a responsabilidade em tudo o que acontece na sua vida em algum fator externo. Então, nada está ao seu controle. Então, você não tem poder, você não tem força, você não consegue fazer nada porque essa pessoa fala, não, está fora do meu alcance alterar o futuro, alterar como as coisas vão acontecer, alterar os resultados. E uma pessoa boa de resultado, ela acredita no poder pessoal dela. Não, deixa que eu faço, deixa que eu vou pegar para fazer, deixa que eu vou dar um jeito. Mesmo quando dá errado, essa pessoa assume a responsabilidade. veja que eu não estou falando a palavra culpa aqui, estou usando o termo responsabilidade, pessoa responsável. Uma pessoa responsável é uma pessoa que tem o poder, tem o poder pessoal de acreditar que ela consegue fazer e com isso ela age, com isso ela vai atrás, com isso ela busca, busca fazer as coisas. Ela vai em frente, ela enfrenta, ela ataca, ela agarra, e isso é muito importante. Então, não contrate pessoas que são boas de explicação, nem de histórias, nem de conversa, mas contrate pessoas que são boas de resultados, que realmente trazem resultados e quando não trazem, não dão desculpa, vão atrás, vão aprender, vão entender, vão estudar, vão ver o que aconteceu, vão procurar um outro caminho, dar uma volta, assim, o que seja, mas vão buscar o resultado. Então, fica essa dica. E uma maneira muito boa de você destravar essa questão de, quando a pessoa está querendo dar multiplicação, é você perguntar assim, bom, o que eu preciso fazer? Eu? O que eu preciso te fazer? O que eu preciso te ensinar? O que eu preciso te dar de ferramenta? O que eu preciso? O que você precisa de mim para que você seja capaz de fazer isso? O que está faltando da minha parte? Que recursos que eu posso te entregar e que você, com esses recursos, vai se virar e vai fazer acontecer? Então, quando você pergunta isso, é uma maneira muito poderosa de você mostrar que você está passando a responsabilidade para aquela pessoa e agora ela tem os recursos necessários que ela pediu, que ela disse que precisava e que você entregou. Sendo que quando você entrega esses recursos, não tem mais nenhum motivo para a pessoa dar uma desculpa, uma explicação, uma história ou uma conversa que você aceite. Você não pode aceitar mais isso. Então, foca mais em resultado, menos em conversa, menos história. E uma coisa muito importante, preste atenção na linguagem das pessoas. Como as pessoas falam é como elas pensam. Então, se você quer entrar dentro da cabeça de uma pessoa, é você escutar como ela fala. Porque o que ela fala é o que ela pensa é o que ela é. Então, preste atenção em como a cabeça das pessoas funciona. Como que as pessoas funcionam mentalmente escutando o que elas falam. Se a pessoa é positiva, se a pessoa é responsável, se a pessoa agarra para ela, se a pessoa não enfrenta, se a pessoa acredita ou se a pessoa é um bagre ensaboado, que fica ali, tu tem uma desculpa, tem um negócio, tem isso aqui. Então, preste atenção que você vai melhorar muito a sua habilidade de entender as pessoas e se movimentar nesse cenário. Porque tem gente, claro, que é boa de explicação, tem gente que é boa de resultado e é muito melhor trabalhar com quem é bom de resultados. É mais fácil, é mais alegre, é mais agradável, você vai mais longe, você faz mais coisa. A vida é muito curta para a gente deixar ela ser uma vida pequena. A vida é muito curta para ser pequena, já dizia o poeta. Parabéns por você estar aqui. Parabéns por você estar se informando, se atualizando. E se você gostou ou se não gostou, deixe um comentário aqui embaixo desse conteúdo. Com uma ideia, uma sugestão, uma pergunta, uma sacada ou um comentário mesmo seu. Segundo, marca um amigo nos comentários, marca alguém que pode se beneficiar desse conteúdo de uma maneira muito fácil de você mandar esse conteúdo para uma pessoa. E terceiro, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com a sua rede, por e-mail, por Facebook, clica no botãozinho aqui compartilhar e compartilha com as pessoas que você tem interesse, que tenham acesso a esse material. Parabéns, mais uma vez, por estar aqui acompanhando, por estar buscando se atualizar, aprender, melhorar, crescer como pessoa e como profissional. Eu sou o Miguel Cavalcante, do BeefPoint, do Agrotalento. Um prazer estar com você aqui e eu te vejo no próximo conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.